Nosso plano industrial, a gente destacou fortemente o investimento em conectividade e qualidade. Acho que foi muito bem colocado aqui em vários painéis que aqueles dispositivos, a previsão de dispositivos vai exigir cada vez mais recursos de conectividade, indoor, outdoor, qualquer possibilidade de se conectar à rede será muito necessária e para isso a TIM vem trabalhando fortemente na expansão das suas redes móveis, 2G, 3G, 4G principalmente, 2G já um pouco estabelecida e também redes Wi-Fi e também apostando em uma diversidade de ofertas de opções de conectividade. Nós já estamos falando no conceito de redes heterogêneas, onde a gente tem um forte programa de deployment de macro sites, mas também de small cells prevendo esse avanço também e essa necessidade também de conexão de dispositivos em ambiente indoor, dispositivos para conexão de dados. E também sem perder de vista as oportunidades sobre a rede Wi-Fi. Ou seja, a mensagem aqui é que o plano industrial da TIM está focado em prover muita conectividade com qualidade, prevendo não só os serviços típicos da TIM, mas também a previsão de explosão da internet das coisas. E nós estamos correndo atrás, porque nós já temos mais dispositivos conectados do que a própria população mundial. Os últimos números já mostram claramente isso e isso mostra que aquela tendência de ser dispositivos por pessoa pode realmente ser alcançada ou ultrapassada facilmente. E aí, por ser da área de rede, esse é o nosso foco, ou seja, investigar toda essa cadeia, fim a fim, para suportar essa avalanche de dados provindo de dispositivos e não de usuários, que é o grande desafio. Eu vou falar um pouco mais à frente, abrindo em alguns pontos só específicos, porque são muitos, mas, claramente, esse é o grande impacto que a gente investiga, que a gente identifica e está tentando caracterizar como torná-lo mais palatável possível e escalável para suportar toda essa demanda. Então, começando com alguns pontos em relação à infraestrutura de rede. O primeiro ponto é com relação à quantidade de tráfego. Curiosamente, apesar daquela magnitude de devices e tal, o que a gente observa quando a gente vê mais a fundo em termos de volume de dados que estes dispositivos vão gerar, eles parecem não ser tão significativos do ponto de vista do core da rede com relação a outras aplicações, como, por exemplo, o vídeo. Ou seja, apesar de termos muitos dispositivos enviando pacotes de dados, pelo tamanho dos mesmos e por uma determinada periodicidade deles, quando você compara no final de um determinado período, um determinado ano, o volume, falando de volume, por enquanto, ele não é tão representativo quanto se espera, por exemplo, de dados e outros tipos de conteúdo multimídia, HD, enfim, ou Stand Definition, se comparado com o que vai ser produzido pelos dispositivos conectados. Agora, claramente, haverá um impacto em termos de processamento, de roteamento desses pacotes de dados, porque o volume será tamanho, provindo de várias fontes, e um dos grandes desafios para a infraestrutura de rede é realmente rotear muitos pacotes de pequeno tamanho, mas que eles apresentam uma alta taxa de transporte sobre as redes, e com as quaisquer redes. Então, esse é um ponto que a gente está caracterizando com relação à quantidade de devastos, dispositivos, como tratar essa avalanche do ponto de vista de processamento desses pacotes, de roteamento, para você falar um termo mais prático, como fazer o pacote chegar ao seu servidor, destino central, e ou a um outro dispositivo que quer conversar dentro bem do conceito de internet das coisas. Nessa linha, a Tinta vem trabalhando fortemente com um conceito, não é tão novo, já tem um certo tempo, mas está chegando mais fortemente agora, foi o top trend do Mobile World Congress em Barcelona, que é o conceito de virtualização associada às funções de rede. Ou seja, acho que fica claro com essa mensagem, e com as magnitudes envolvidas dos dispositivos, que nós poderíamos ter uma avalanche necessária de processamento de pacotes tamanha, que, obviamente, é impossível no modelo atual de equipamentos de rede, vamos colocar assim, sendo instalados de uma forma preditiva, enfim, considerando um determinado previsão de crescimento de assinantes, ou mesmo de máquinas, enfim, e tal, esse modelo não vai conseguir acomodar esse tráfego. Então, esse modelo voltado, que vem sendo chamado dentro do mundo telco, de NFV, Network Function Virtualization, drivado pelo, já? Drivado pelo AEDS, ele casa muito bem com essa visão dinâmica de disposição, de necessidade de processamento, que os devices conectados vão demandar das redes. Bom, rede de acesso vai ser a grande, na nossa visão, vai ser a grande área impactada. Se no passado, quem é de longa data aí de telecom, redes IP, falamos muito de One, LAN, agora vamos falar de Home Area Network, de Body Area Network, de Personal Area Network, ou seja, áreas de acesso diferentes, com características, protocolos, necessidades diferentes. Isso tem que ser levado em conta na visão N2End. Resiliência. Acho que fica claro que, em função das aplicações e dos potenciais interesses de tráfego interdispositivos, interdispositivos e elementos centrais, um servidor de um hospital, etc., poderemos ver até uma profusão gigante de vários cenários de necessidade de conectividade. E a pergunta que a gente está tentando responder, está tentando identificar, é como estabelecer uma resiliência adequada, ou seja, uma segurança da rede adequada, nesses contextos. Então, é um fato bem preocupante, principalmente para aplicações de e-health e outras, enfim, qual o nível de resiliência que a determinada aplicação conectada vai requisitar. Dispositivos. A gente espera rever um renascimento dos microcontroladores, porque, claramente, esses dispositivos, eles têm que ter um preço acessível. Então, a gente já observa frentes importantes, tanto a nível de hardware, mas também a nível, por exemplo, do 3GPP, no seu release 12, no seu release 13, trazendo simplificações para a rede 4G, o LTE-M, LTE machine-to-machine, tudo isso, se você observar, tudo é no sentido de baratear o dispositivo, baratear o terminal. Dispositivos. Endereçamento. IPv6. Mandatório. Não só porque o IPv4 já exauriu, mas também porque o IPv6, ele traz naturalmente coisas, em suas especificações, coisas muito interessantes para os próprios dispositivos IoT, como suporte à mobilidade, um discovery automático, etc. Se ele é necessário e mandatório, ele também é um ponto de desafio, que já vem sendo endereçado pelo IETF, no protocolo 6-LOPAN, que é a questão do overhead, que ele mesmo traz, mas que está bem maduro, esse tipo de desenvolvimento, para contornar esse problema. Mas endereçamento é algo que tem que ficar bem claro. E, obviamente, segurança. Ninguém quer aqui ter o seu carro invadido, o seu sensor de qualquer coisa sendo invadido por qualquer motivo. E esse é um ponto que, pessoalmente, nos preocupa, que a gente observa que tem uma certa redução, um certo pouco nível de maturidade com relação à internet das coisas, do que a gente observa em termos de especificação. Bom, não queremos chegar a isso, é só um alerta.